Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cidadania ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. E no dia em que a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria completa dois anos, o Cidadania aqui discute as medidas que estão sendo tomadas para evitar que novos casos como esse aconteçam aqui no Estado. Para debater a Lei Estadual 14.376.376, a chamada Lei Kiss, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o deputado Adão Vilaverde, que presidiu a Comissão Especial de Revisão e Atualização da Legislação de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio no Rio Grande do Sul. Conosco também o comandante do Comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, Évilton Pereira Dias. Deixou dar boa noite a vocês, as boas-vindas aqui ao programa. Boa noite. E acho que podemos começar, comandante, assim, em termos, como é que a lei está sendo, como é que ela tem sido colocada na prática, como é que tem sido recebida aqui no Estado? Como toda lei nova, nós como sociedade temos que amadurecer e enfrentarmos a nova realidade que tem esta nova lei. Porque ela vem, um diferencial entre a lei anterior, ela clarifica para todos os entes que participam desta lei, sejam eles o Estado, que através do Corpo de Bombeiros, seja o município, sejam os responsáveis técnicos e os proprietários, uma nova posição, uma nova responsabilização muito clara. E isto, como é ainda uma lei que foi regulamentada ainda em 2014 e criou também o Conselho Estadual, da qual o comandante do Corpo de Bombeiros é o presidente, já emitiu cinco resoluções técnicas. E essas resoluções técnicas faltam ainda ser publicadas em diário oficial, que elas vão esmiuçar melhor ainda e padronizar essa nova lei. Então, nós estamos num período de maturação, vamos dizer assim, que é uma lei relativamente nova. Claro. Deputado, foram exaustivas reuniões, debates, para conseguir com que essa lei realmente estivesse hoje em vigor. Como é que o senhor avalia hoje a situação aqui no Estado com essa lei anti-incêndio de proteção? Nós já tínhamos uma caracterização de que a lei de prevenção contra incêndio que existia no Estado do Rio Grande do Sul, ela era extremamente limitada. Já havia tido iniciativas anterior ao episódio lamentável da tragédia da Boatquista, mas isso foi impossível de se realizar por um conjunto de injunções. E, infelizmente, a tragédia produziu essa alteração, que é uma alteração de forma significativa. Significativa porque, do ponto de vista conceitual, já referido pelo nosso comandante, é uma lei nova e, como toda lei nova, ela tem que ter, evidentemente, um prazo de adaptação e compreensão da sua importância. E só para relembrar, foram ouvidas várias pessoas, os próprios bombeiros, né? Foi. Eu diria que nós consultamos do corpo de bombeiros aos maiores especialistas na área, no Rio Grande do Sul, de fora do Rio Grande do Sul, do Brasil e de fora do país. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, da inovação, do ponto de vista do alcance dela. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, eu vou dar um exemplo, porque eu acho que esse exemplo é bom e ele é bem... ele ajuda, assim, a compreender a lei. Praticamente, nós levávamos em conta dois grandes critérios para exigir o sistema de prevenção contra incêndio para uma edificação, que era, fundamentalmente, a área e a altura da edificação. E nós, além da área e da altura agora, nós consolidamos mais quatro critérios, que é o critério da quantidade de pessoas que estão dentro da edificação, da ocupação e do uso dentro da edificação. E um outro critério muito importante, que é o controle de fumaça, que é aquilo que, muitas vezes, acaba produzindo, intoxicando, evidentemente, as pessoas. E mais um quarto critério. Mas eu diria que esse controle... Carga de incêndio. Carga de incêndio. Carga de incêndio. Que é muito importante, que é o carga de incêndio, que é fundamental porque ele afere o potencial calorífico da edificação. Eu vou dar um exemplo. Na legislação anterior, se você tivesse uma fábrica de gelos de 700 metros quadrados e um pavimento e uma fábrica de fogos de artifício de 700 metros quadrados e um pavimento, o sistema de prevenção contra incêndio era o mesmo. Ou seja, você exigia demais da fábrica de gelo e você era flexível com a fábrica de fogos de artifício. Agora, na nova legislação, você vai ter uma exigência de acordo com o tipo de edificação, o uso, a quantidade de pessoas, o potencial calorífico, além da área e da altura. Portanto, só esse conceito da nova edificação dá uma ideia de que o alcance, o grau de modernização dela é superior e, obviamente, a segurança, que é o que interessa para as pessoas, também é melhor. Mas deixa eu chamar agora, fazer uma chamada e colocar novos ingredientes aqui, a nossa conversa, porque esse incêndio na Boate Kisa, dois anos atrás, 27 de janeiro de 2013, ele provocou a morte de 242 pessoas jovens, pessoas muito jovens. E, é claro, os debates foram intensos ao longo do ano de 2013 e agora tem essa lei que está regulamentada. E você vai acompanhar agora mais detalhes na reportagem do nosso colega Carlos Votti. Uma lembrança para não se esquecer jamais, Franciele é uma das sobreviventes da tragédia na Boate Kis, moradora de Cachoeirinha, na região metropolitana. A garota visitava parentes em Santa Maria, quando um convite para sair à noite mudou sua vida. Hoje, entre peregrinações em hospitais e médicos e exames dos quais já perdeu a conta, ela busca a cura para um hematoma surgido na cabeça, que tudo leva a crer, é fruto da Kis. Ter essa lesão da hipófise e não saber bem o porquê que eu tenho, se veio disso, como eu vou tratar, quem pode me ajudar. Franciele foi uma das primeiras a deixar a boate quando o incêndio começou. Mas muitos não tiveram a mesma sorte. 242 pessoas morreram e outras 680 ficaram feridas. O fogo iniciou depois que um integrante da banda, que se apresentava na casa, acendeu um sinalizador no palco. A superlotação da festa, a existência de apenas uma saída e o uso de material irregular na espuma de isolamento acústico são apontadas como as principais causas da tragédia que colocou Santa Maria no centro do mundo. Exatos dois anos depois, a legislação que busca minimizar o risco de incêndios e que teve sua revisão motivada pela tragédia na Kis, ainda não decolou. Em nível nacional, a lei aprovada pela Câmara em Brasília em abril do ano passado ainda espera para entrar na pauta de votação do Senado. Já a lei estadual, aprovada em 2013 pela Assembleia Legislativa e reformulada em 2014, ainda sofre com a falta de estrutura do corpo de bombeiros, que não tem pessoal suficiente para tornar a lei mais ágil. Para a lei vigorar e ter uma eficiência, nós temos que estruturar melhor o corpo de bombeiros. Hoje, falta pessoal técnico habilitado no corpo de bombeiros para as análises prévias de vistorias para a PPCI. E tem levado de quatro a seis meses para se analisar um plano de prevenção para se executar a vistoria. Está aí. Coronel Vilton, o que o senhor acha? Ainda falta? O corpo de bombeiros ainda está carecendo de pessoas? Eu queria fazer uma ressalva. Não é pessoal especializado que falta. Falta para o corpo de bombeiros, pessoal para todas as áreas, que é uma falta histórica. Nós temos hoje uma deficiência de efetivo em todo o Estado, mais de 45%. Então, não é só nesta área. Também nós temos, e é fato isso de quatro, seis meses para análise, nós temos outros ingredientes que também, como eu disse, falta ainda para nós, como sociedade, implementarmos efetivamente essa legislação. As universidades de engenharia e de arquitetura não preparam para a área de prevenção. Então, o que acontece é que os profissionais têm que fazer um curso de especialização depois. Então, nós temos de todo, de toda a espécie, temos a dificuldade do corpo de bombeiros, mas temos dificuldade de outros órgãos também, de se fazer efetividade dessa legislação. Os prédios novos hoje, que são em construção e que têm que passar, inclusive pela aprovação dos bombeiros, na questão de prevenção, como é que eles chegam? Demora muito tempo? É muito demorado o processo? É que também nós temos que levar em consideração. Se eu tenho um prédio para inaugurar em julho de 2015, eu não posso querer entrar com toda a documentação em maio de 2015, que não vai fechar as datas. Se eu estou programado para construir, eu encaminho esse plano de prevenção com antecedência e eu terei a documentação efetivamente na data correta. Então, hoje, todos os prédios a construir, eles obrigatoriamente têm que seguir toda a legislação sem o alvará do corpo de bombeiros, não é possível o alvará de localização das prefeituras. Certo. Deputado, depois de tantos debates, vocês consultaram outros estados? E outros estados consultaram aqui no Rio Grande do Sul? Sim, a gente trocou, evidentemente, experiências com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, e fora do país, inclusive, com experiências estrangeiras. A ponto de que, como forma de ajudar a superar esse impasse que foi referido agora pelo coronel e colocado pelo CREA, nós temos um dos artigos da nova legislação que lhe dá uma condição muito importante para o governo do Estado e, particularmente, para o Corpo de Bombeiros, que é poder criar no Corpo de Bombeiros uma espécie de um departamento técnico civil, então ele tem essa abertura. Eu dou o exemplo aqui. O Corpo de Bombeiros poderá contratar, por exemplo, profissionais da área de engenharia e de arquitetura, como disse o coronel, especializados na área, para reforçar, inclusive, o Corpo de Bombeiros. Então, você poderá ter, no futuro, no Estado do Rio Grande do Sul, nós poderíamos ter, por exemplo, uma estrutura dentro do Corpo de Bombeiros, ela não foi implementada ainda, mas o importante é que a lei dá espaço para isso, em que você poderá ter um profissional lá que é civil, que não é militar, exercendo essa condição e auxiliando o Corpo de Bombeiros para dar demanda, por exemplo, a todas essas condições. Agora, quando nós terminamos o ano, as informações que eu tenho, tenho certeza que o coronel irá confirmar isso, em Porto Alegre, por exemplo, o Corpo de Bombeiros da capital, onde a exigência é maior, conseguiu se estruturar, conseguiu se organizar e estava terminando o ano praticamente emitindo o alvará em 30 dias. Eu diria que 30 dias é um prazo bastante razoável. Entretanto, enfim, começou o ano, a reestruturação, enfim, governo novo, todas essas questões. Mas, de qualquer maneira, há condições, sim, de nós. Eu sempre digo, eu acho que a lei é uma lei clara, eu acho que a lei é uma lei absolutamente criteriosa, ela é uma lei rigorosa, ela é uma lei justa, porque ela vai cobrar de cada edificação aquilo que realmente a edificação necessita para ser segura, e, por fim, ela é uma lei execuível, porque ela vai evitar a leniência e vai evitar o proibicionismo. Ela trabalha exatamente no meio daquilo que, eu acho que é algo sensato que se requer. Enfim. Pois é, e quando que são exigidas as brigadas de incêndio? Porque pela nova lei também tem essa exigência, e muitas vezes se vê espetáculos grandes, eu não sei se nesses casos também devem ter pessoas que passaram por esse processo, por essa qualificação e atuar como brigada de incêndio. A brigada de incêndio, ela está mais para a empresa do que o evento de... Do que eventos? O evento teria que ser, teria que ter alguém da corporação mesmo. Não, não. Acima de 500 pessoas, todo evento deve ter, no mínimo, a partir de determinado número, vai acrescentando, aí é bombeiro civil contratado. Porque a brigada, ela é um funcionário. Por exemplo, a empresa que, se ela tiver um bombeiro civil, será da brigada de incêndio da empresa. A gente tem notado, uma coisa que eu não tinha notado antes, não pode ser despercebido, mas em formaturas agora que se vai, em formaturas, especialmente em formaturas da PUC, se vê muito, se vê muitos os bombeiros. Não, não existia. Não, não existia. Não estão cumprindo a legislação, porque com locais de reuniões de público, com mais de 500 pessoas, necessariamente há de se ter um bombeiro civil. Aí é um bombeiro civil, não é brigada de incêndio, não se trata de brigada de incêndio. Na verdade, o que acontece, qual é a diferenciação? Eu tenho uma grande empresa, obrigatoriamente eu tenho que ter no meu quadro funcional, bombeiros civis, com um pouco mais de informação, que formarão a brigada de incêndio daquela empresa. Quando é um evento temporário, ele só acontece naquele momento, seja um show, seja uma formatura, passou de 500 pessoas à necessidade da contratação de um bombeiro civil. Tá certo. E outros ingredientes, assim, de evolução da lei, o que veio modificar e que hoje está se cumprindo bem, e que se dá uma segurança maior? Sistemas novos que são exigidos pela lei, como é o controle de fumaça, acabamentos, até então a legislação não falava sobre acabamentos. Por exemplo, este material, se ele é combustível ou não, porque é mais um elemento que eu estou agregando à construção, e antes não era observado isso, entre outras coisas, como também a chegada de possibilidade de carro de bombeiro, que antes não era observado isso, e agora na nova legislação nós temos. E conforme o potencial calorífico da edificação, maiores serão as exigências. Se você tem uma edificação, por exemplo, que é só laje, parede e também laje de teto, o potencial calorífico é menor, por exemplo, do que uma edificação revestida, que vai ter papel, que vai ter material combustível. Então, você necessariamente vai enquadrar ela em maior potencial de incêndio, por exemplo, calorífico é maior potencial de incendiar ou não. Então, isso é um critério muito, muito importante. E outra questão que eu particularmente me preocupo, eu acho que é um tema que já está recorrente um pouco na Assembleia Legislativa, é que já houveram duas iniciativas, do meu ponto de vista, de tentativas de flexibilizar a lei. Eu acho que ao invés de nós flexibilizarmos a lei, nós deveríamos dar meios ao Corpo de Bombeiros, por exemplo, e os outros instrumentos que você necessita, para dar condições de operacionalidade à lei. Porque a lei foi muito criteriosa, ela foi muito rigorosa. Uma tragédia com essa dimensão, com esse porte que foi, enfim, com todas as decorrências, hoje assim que... Que nem se sabe tudo ainda, né, Dutá? Que nem se sabe tudo ainda, lamentável. A gente não pode correr, evidentemente, risco. Então, eu acho que esse é um caminho, sempre um caminho mais curto, é um caminho mais simples. Parece que é o caminho até do jeitinho, muitas vezes, de você facilitar as coisas. Não, acho que a gente tem que partir, como a lei é execuível, nós temos que construir os meios para que nós possamos implementá-la de forma rigorosa e absolutamente segura. E vamos cumpri-la, né, claro. Deixa eu pedir licença a vocês um pouquinho, agora é hora da gente fazer o nosso intervalo, vamos fazer o nosso intervalo bem rápido e já voltamos. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a chamada Lei Kiss. A lei que veio, que foi criada para evitar novas tragédias, como a que ocorreu há dois anos atrás em Santa Maria e que veio para qualificar ainda mais o trabalho de prevenção de incêndio. Nós estamos recebendo hoje o deputado Adão Vilaverde, ele que presidiu a Comissão Especial de Revisão e Atualização dessa legislação de segurança e prevenção contra incêndio. E também está conosco o comandante do Comando do Corpo de Bombeiros, o Coronel Evilton Pereira Dias. A lei que existia antes, o que basicamente ela previa em casos assim como esse, principalmente em casos, eventos culturais, eventos de entretenimento? Nós tínhamos uma lei de 97 que, com o tempo, ela ficou desatualizada pela evolução que nós temos na Constituição. Então, nós viemos, como eu disse, agregar a essa legislação algumas exigências maiores, a questão de interdição que antes já existia na outra lei, só que nós tivemos N casos de interdição pelo Corpo de Bombeiros e depois, aliviada, vamos dizer assim, essa interdição pela Justiça. Hoje, já está um pouco diferente. Então, como eu disse antes, a questão das estruturas, do revestimento, o controle de fumaça, a chegada em alguns lugares que não possibilitem... Hoje, nós temos pela construção que o caminhão do Corpo de Bombeiros nem chega perto. Por estruturas. Então, isso está previsto nessa nova legislação, entre outras coisas. O que acontece quando, por exemplo, há obstruções? Muitos condomínios ainda têm prédios que têm aquelas grades em corredores. O que ocorre quando tem isso? O Corpo de Bombeiros pode ir lá? A pessoa paga alguma multa? O que é que... Não, isso não está previsto. O que tem, pela legislação nova, é a saída de emergência desobstruída, ter a determinada distância de acordo com o risco do local. Esses prédios antigos, o que acontecia, o Corpo de Bombeiros arrombava. Não tem outra forma. E, assim como a distância, nós temos que estender muitas mangueiras ou alguns prédios, já tinham previsto, é um local que o bombeiro acopla e combate por dentro do... Que isso já existe na legislação também. Mas tem exigências quanto à substituição de material? Isso existe. É a nova lei que exige. A legislação nova, ela observa os prédios de duas formas. O prédio a construir, que é a necessidade de que seja toda a legislação nova, e o prédio construído. Esse prédio construído, existentes, né? Eles têm que se adequar à legislação em seis anos. O que é agora, hoje, saída de emergência, iluminação de emergência e extintores. É o mínimo exigido. Esse é o mínimo. E substituição de corrimões... E aí, cada sistema de prevenção, ele tem um prazo. Um ano, dois anos, que era cinco anos e foi flexibilizado como desdeputado para seis anos. Certo. E você poderá ter, por exemplo, vamos chamar os prédios existentes, né? Isso. Você poderá ter um prédio existente, por exemplo, uma coisa é um prédio novo, você adaptar e projetá-lo, já adaptado à nova legislação. Você ter um prédio existente, por exemplo, que algumas das exigências ele não tem como se adaptar. Então, a solução seria derruba-se o prédio, o que, evidentemente, ninguém vai fazer. Agora, então, este prédio, por exemplo, terá que apresentar, vamos dizer assim, ao Corpo de Bombeiros as chamadas compensações. Eu não posso fazer tal medida X, mas eu farei tal medida Y, e essa medida Y é exatamente para criar as condições exigidas para aquela... Que é a facilitação da cercada do... Exatamente, eu estou dando como exemplo geral, assim, né? Porque a lei também teve essa sensibilidade, nem poderia ser diferente. E ainda mais deu esse prazo de seis anos de adaptação. É um prazo razoável, por exemplo, né? Seis anos para todos, assim, para todos? As edificações existentes. As edificações de moradia e edificações comerciais, todos têm... Claro, as edificações existentes, desde que não se enquadre em F6. São os locais de reunião de público, dos quais se incluem clubes, boates, bares, locais de reunião de público. Essas são imediatas... Mas prédios comerciais em que durante uma parte do dia tem muito uma aglomeração grande, isso também tem um prazo de seis anos. Não, isso tem prazo de seis anos, desde que eu não troque a minha ocupação ou eu não aumente a minha construção. Aí ele é considerado prédio novo. É, se você... Isso aí, se você, por exemplo, tem um prédio e faz uma reforma no prédio, aí mudou a condição. Porque, sei lá, vou dar um exemplo. O Corpo de Bombeiros licenciou aquele prédio para ele ser um escritório e depois aquele prédio vira uma... Uma loja... Isso acontece mesmo. Uma casa noturna de shows. Os prédios hoje são construídos, por uma questão de custo, prédios residenciais na parte de baixo, lojas comerciais. Aquilo é alugado. Eu alugo para ti para vender roupas. Passado, se algum tempo terminou o teu comércio, o deputado vai lá e bota uma loja de tintas. A carga de incêndio, ou seja, a ocupação aumentou. Fora a localização. Fora o risco. Desinflamável, latindo. Então, ele é considerado um prédio, não. Coronel Revilton, quanto tempo hoje se tem, o que os bombeiros liberam hoje para a utilização, ou seja, uma construção ou para um evento? Nós temos realidades diferentes a nível de Estado. Aquilo que o deputado colocou, o que nós conseguimos em Porto Alegre, não é bem no final do ano. Nós conseguimos no primeiro semestre e esse prazo, com o tempo, ele veio aumentando, aumentando. Nós estamos próximo de cinco, seis meses para a análise do processo. Eu quero também deixar claro que nem sempre é só esse prazo é da análise. Muitas vezes, nós temos planos comprovados de entrarem três a quatro vezes e não são corrigidos os erros. É feito a correção e o profissional não corrige. Mas isso são exceções, mas existe também. Aí volta para que faça a correção. Volta para ser analisado. Ele não volta para a mesma pilha, vamos dizer assim, de projetos novos, mas ele volta para uma pilha. E é considerável de planos que estão voltando para serem corrigidos. Aprovado isto, ele volta para o Corpo de Bombeiros, olha, está tudo ok, eu já construí o prédio e já instalei todos os sistemas. Aí nós vamos ao local fazer a vistoria, que também, se não estiver tudo de acordo, não passa também, não há liberação do alvarado de prevenção. Tá certo. Nós temos um minutinho ainda, deputado. O que está tramitando no Senado hoje, o que nós aqui podemos contribuir para essa lei nacional? É, o problema é que a legislação, nós temos muito pouca incidência. Nós tentamos, quando começamos a legislação, criamos, inclusive, uma possibilidade de trabalhar em paralelo e as interferências de não permitir que a lei avançasse no Congresso foram enormes. Do meu ponto de vista, são interesses. Eu acho que a gente conseguiu imprimir aqui no Estado do Grande do Sul, para mim, uma questão que foi divisor de águas. Talvez porque a tragédia, infelizmente, tenha sido aqui. Mas aqui, o que presidiu mesmo foi a defesa da vida das pessoas, as condições de segurança da vida das pessoas. Não pode ser as questões materiais, não pode ser as questões de interesses especulativos ou comerciais, ou, enfim, da construção. Ainda que isso seja importante, seja fundamental. Agora, a vida das pessoas tem um valor que, do nosso ponto de vista, está acima de tudo. É o que a gente tem que pensar primeiro na prevenção, né? E isso presidiu o nosso trabalho aqui no Estado do Grande do Sul. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês sempre realizam. E nós estamos aqui também, sempre, para trocar ideias, para conversar aqui nesse espaço que temos aqui nesse final de tarde. Obrigada, então, mais uma vez. Obrigada a você pela sua companhia essa noite. e lhes desejamos uma boa noite e até amanhã. e lhes desejamos uma boa noite.